E esse pequenininho aqui, ó, tem um som bem helenígena, que o pessoal que às vezes gosta de música trance, né, eletrônica, assim, não sabe, mas esse som do trance, ele vem da Mongólia, principalmente, que é justamente a origem disso aqui. É um instrumento bem antigo também, bem primitivo, diga-se de passagem, mas ele tem um som peculiar. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria cantar em primeira mão aqui uma música, que foi uma das últimas que eu fiz e trazer aqui para vocês, não tem direitos autorais nem nada do tipo. É, ela terá, depois que você cantar, terá. Terá. E será nosso. Porque se você cantou aqui primeiro... Pô, daí não dá, então... Não, eu tô brincando, brincadeira. Só para o pessoal também sentir o que é hoje um movimento que se popularizou como música de rezo, por exemplo, que é cantado muito em círculos até xamânicos, né? Tem outras tradições que é, vamos dizer, a música gospel do xamanismo ou dessa visão mais holística da espiritualidade. Então, a gente tem algumas músicas aí. Você anotou aí, Alerta. Eu anotei, eu anotei porque, assim, eu sou melhor improvisando do que cantando a música como ela é, de fato. Mas, vamos lá. Vamos lá. Será que pega o violão aqui? É, pode subir. Aí vai pegar, provavelmente. Eu busquei pelos mistérios mais profundos algo que eu poderia compreender. Eu meditei, e entendi que tudo estava em mim, bastava apenas perceber. A verdade está no templo do coração. A humildade, esta é a chave da redenção. Eu naveguei no oceano interior e pude desfrutar do seu esplendor. Eu me encontrei, e bem no fundo do meu peito estava o canto da centelha do amor. O santo grau, e também a pedra filosofal. O grande arcano e a tradição primordial. Eu conectei, e senti a nota única da melodia da criação. Eu acensorei, e pude vislumbrar os sete palácios sagrados de Metatron. Rafael, tudo curou com o seu caducel. Micael, ordenou a terra e o céu. Gabriel, com a mensagem ele desceu. Uriel, o fogo sagrado ofereceu. Eu unifiquei a verdade mais profunda, tudo aquilo que habita no saber. Eu amei, e nesta força pude sentir a minha vida renascer. Muito bom, fantástico! Olha lá! Tchau! Tchau!